Um dos maiores desafios da vida de um músico é saber lidar com a fama. Então veja só, você tem trabalhado há tanto tempo, há tantos anos e de repente a fama que você quer, ela chega. Quando eu falo fama, entenda que não é a mesma coisa que sucesso. Ser famoso não quer dizer tecnicamente que você é alguém de sucesso. Você pode ficar famoso por fazer uma brincadeira na internet, você pode ficar famoso por algum meme, por alguma gafe que você cometeu. Então a fama, ela não tem quase nada a ver com sucesso. Dá a impressão que tudo está inteiramente atrelado, mas não está. Ter sucesso é uma coisa, ser famoso é outra coisa. É óbvio que se você faz sucesso, se você tem um trabalho sólido, consequentemente você vai ficar mais conhecido, ou seja, famoso. Alguém famoso é o quê? Alguém que é conhecido por muitas pessoas. Isso é ser famoso. Alguém de sucesso é o quê? Alguém que conquistou um trabalho sólido, alguém que tem respeito no meio musical, que é uma referência dentro do seu gênero musical. Então é alguém que realmente serve como inspiração para outros profissionais da música, para os seus fãs, para o seu público. É alguém de fato que alcançou o sucesso. Nunca se esqueça de que a fama e o sucesso são coisas distintas. Uma hora elas vão se cruzar, é inevitável. Mas não fique buscando somente a fama. Busque primeiro ser alguém de sucesso. Quando você tem um sucesso verdadeiro, que começa dentro de você, que começa na sua técnica, nas suas atitudes, no seu posicionamento artístico e musical, aí sim você deve desejar a fama para que outras pessoas conheçam o seu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.